Olá meus amores, tudo bom? Você que me acompanha, sabe aí, Heloísa Paraense. Eu tô trazendo pra vocês hoje um assunto super importante que vai falar sobre saúde, emagrecimento, que é a cumbum do momento. E vou falar um pouquinho da minha experiência pra vocês porque tem muita gente me perguntando pelo direct, só que eu tava esperando uma ocasião super especial pra poder falar pra vocês melhor sobre esse assunto. Bom, eu sempre gostei de fazer atividade física, desde os meus 16 anos, mas sempre fui cheinha, sempre fui bem gordinha, mas não me incomodava com a minha forma física. Depois que eu tive minha segunda filha, eu engordei muito, cheguei a pesar 78 quilos, e como eu trabalho com esporte, né, isso tava me incomodando e prejudicando até o meu trabalho. E aí eu não sabia como é que eu ia fazer pra controlar, pra arranjar alguma alternativa pra que eu pudesse emagrecer com saúde, né, em primeiro lugar. Foi aí que eu conheci o método da Thalita Brinjel, com esses produtos maravilhosos, que é de lipo cápsio, body shape, que é o que eu tô tomando. E de dezembro pra cá, que eu quis fazer essa experiência, eu perdi 8 quilos. E tô super feliz porque não é só a perda de peso, mas ele te traz fôlego de vida. Eu não sinto mais aquele cansaço que eu sentia durante a minha atividade diária. Eu me sinto mais leve, né, melhorou a minha autoestima, né, a minha condição física. E o principal é que eu já eliminei tudo aquilo que tava me fazendo mal, né, porque eu entendo que a gente precisa se educar primeiro psicologicamente. Então eu comia muito pão, hambúrguer, pizza, refrigerante, e isso vai te intoxicando. Então a partir do momento que eu comecei a tomar o body shape, né, fazer esse cronograma do método da Thalita, isso já foi me perdendo a vontade de comer esse tipo de alimento que não traz benefício nenhum pra nossa saúde. E hoje eu tô aqui pra falar com ela, ela que é pioneira, né, aqui na região... E hoje eu tô aqui pra falar com a Thalita Brinjel, que é a diretora regional desses produtos e ela vai falar pra vocês como é que foi essa experiência na vida dela e também que tá fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. Vamos lá? Tudo bom, Thalita? Bem, Heloisa, obrigada por essa oportunidade, por estar aqui, né, abrindo essa oportunidade que a gente tá falando como é sobre beleza, sobre emagrecimento, sobre saúde e bem-estar, né, eu sou a Thalita Brinjel, porque não me conhece. Vou contar um pouco da minha história rapidinho, gente, se vocês verem assim um pouquinho chadinha, porque eu acabei de sair de uma racista, assim, de quem me acompanha a saca. Quem me conhece mais, quem não me conhece mais, eu sou da área do direito, sempre atuante na área do direito, né, trabalhando no escritório o dia todo, naquela correria de mulher, né, filho, casa, marido. Tive meus dois filhos, engordei 30 quilos, né, sempre fui muito vaidosa, não tinha tempo mesmo de ir pra academia por uma questão de trabalho, né, de prioridades, porque acabava que eu priorizava a minha casa, a minha família e me deixava um pouco de lado, isso foi tomando conta, me deixando com a autoestima baixa, né, na hora de ir pra umas férias, pegar uma praia, eu já não tinha muito interesse, porque eu já não tava muito satisfeita com o meu corpo. Vinha em processos de estética, de emagrecimento já há algum tempo, que acabavam demorando muito o resultado, não conseguia fazer uma dieta, porque eu sofria com ansiedade, né, ficava mal-humorada, enfim, né, e foi quando eu conheci essa linha, né, maravilhosa, que na época, não vou mentir, eu fiquei meio receosa, tanto que eu dividi o meu pote com a minha tia, né, e na época a minha tia, ela, na época não, né, quem tem, sempre tem, né, ela tinha hipotireoide, 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 é, tireoide, tá, então a minha tia tem tireoide, então ela era muito mais difícil de emagrecer, né, e aí a gente, na primeira semana, eu digo, meu Deus, mas eu ainda tô sentindo, porque meu corpo tava muito intoxicado, pelo isso, eu já vinha de um processo de emagrecimento há muito tempo, né, nosso corpo tem memória, então, eu sempre comi muita besteira, fui muito de comer, é, chocolate, esquilos, biscoito, sanduíche, muita porcaria, né, que é gostosa, essa porcaria de gostosa, e meu corpo demorou um pouco mais pra responder ao produto, mas em 15 vezes eu já perdi os 6 quilos em um mês, eu perdi os meus 10 quilos, que era o meu objetivo, porque eu segui direitinho, né, comecei errado, porque, é, muita gente pensa que quando o produto começa a trabalhar, né, o nosso, nosso apetite, a nossa ansiedade, né, começa a dar aquela saciedade, a gente acha que parar de comer vai te trazer um resultado, um boom, mas mal a gente sabe que o nosso corpo, ele vai entender que a gente tá passando fome, começa a amazenar gordura, a gente começa a passar mal, efeitos colaterais, mas mesmo assim eu segui direitinho a água, né, alimentação, não tirei o carboidrato, porque meu corpo precisava de energia, e em 45 dias eu perdi 13 quilos, né, foi uma perda bem rápida, nem eu acreditei, porque já tinha tomado outros medicamentos, né, que tinham mudado meu humor, né, meu marido até falou assim, olha, tu para de tomar, senão a gente vai se separar, né, e eu comecei, na época, eu comecei a tomar escondido, né, porque a vontade de emagrecer era muito grande, foi quando meu marido começou a vegetar, amor, pra tomar alguma coisa, tá fazendo algum procedimento estético, aí eu falei, senta aqui, que agora eu vou te contar, e aí meu marido também chegou a tomar, na época, eu perdi 16 quilos em um mês, né, e aí o que eu falo pra vocês, gente, ele é um auxílio, né, é um auxiliar pra você que quer seguir a dieta da sua nutricionista, né, pra você que vem focado, pra você que não consegue mesmo, né, controlar aquela vontade de estar comendo o tempo todo, que sofre com retenção de líquido, né, ele vem a te auxiliar pra que tu possa seguir uma reeducação alimentar, pra que tu, e aí a partir daí tudo vem, né, porque vem a vontade de ir à academia, vem a vontade de tratar, né, com procedimentos estéticos, gente, porque tudo é um conjunto, tá, nada anda só, né, se a gente, como a Heloisa falou, dentro, pra fora, tá. E é importante frisar que a gente não tá falando das pessoas que são obesas, tem as duas sizes aí, que são maravilhosas, e se aceitam, se se inventam, né, e elas são, né, a gente tá falando principalmente de saúde. Saúde, isso mesmo, porque nisso aí vem, o sobrepeso, né, causa fora depressão, mas problemas de saúde mesmo, como colesterol, enfim, as pessoas da área de saúde focada sabe o que a gente tá falando, e muito mais do que um sobrepeso, era questão de saúde, de bem-estar, né, e aí o que aconteceu? Todo mundo viu o meu resultado, todo mundo queria tomar aquilo que eu tava tomando, e foi quando a pessoa que me ofereceu o produto perguntou, é, não queres se tornar uma revendedora? né, e comecei junto com essa minha tia, nós éramos sócios, né, é, a gente, é, e aí depois, no desenrolar, né, a gente, cada um viu, é, o que seria melhor pra, pra cada uma, e eu segui o método Tarita Brinjel, que antes era Leta Nutrivida, tá, gente, e hoje é o método Tarita Brinjel. Por que método Tarita Brinjel, gente? É um método de uma vida mais leve, de uma vida mais saudável, aqui eu não vendo produtos, eu vendo qualidade de vida, eu vendo bem-estar, tá, mais do que venda, é, 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 é como a gente se sente, né, é pra aquelas pessoas mesmo que, a gente toma, né, proteína, a gente tem uma linha completa, é um mix completo, e tomou uma proporção da minha vida, que de revendedora, eu passei pra distribuidora, centro de distribuição, e hoje eu sou diretora da região norte dessa linha aí, maravilhosa, que vocês vão ter a oportunidade também de estar conhecendo. Isso, e é isso, gente, é, como vocês sabem, o programa aqui é só pra elas, é só pra vocês, mulheres, vai trazer assuntos importantes como esse, falar de saúde, falar de esporte, de beleza, né, e eu chamo vocês, eu vou deixar o arroba da Tarita, porque quem quiser, é, ser uma revendedora também, é só entrar em contato com ela, que você também pode alavancar, né, e ter uma rendinha extra aí, e também poder mudar a vida de outras pessoas. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente. Tchau, gente.